Olá, bom dia. Olá, bom dia a todos. Obrigada pela companhia. É muito bom ter você aqui com a gente nessa manhã de domingo. Bom mesmo. Vamos aos assuntos do programa de hoje. Vamos conhecer a vinícola Carnaciale, local para apreciar paisagem, bebidas e boa comida. Se sente, parece aquela casa de vó, voltando lá na infância, se sente em casa. Florada da camomila na região de Curitiba. O clima adequado para ela é o frio, é um pouquinho de chuva, mas não o excesso. Perdas de produtividade do milho por causa da cigarrinha na região de Maringá. Ela é um vetor de transmissão de um complexo de doença conhecido como doença do enfesamento. Um pouco da história da colonização dos Campos Gerais, visitando a fazenda Capão Alto, em Castro, uma das mais importantes fazendas do período colonial do sul do Brasil. Ela data desde o começo da distribuição de terras no Brasil, capitanias hereditárias, sesmarias e uma das sesmarias foi instalada aqui nessa região. Coisas da roça, você de casa participando do RIC Rural. E no sabor da terra desse domingo, como fazer um sagu delicioso? O programa RIC Rural está no ar. Vamos começar o programa de hoje passeando na região de Apucarana. Vamos conhecer a vinícola Carnaciale, um lugar encantador para se passar o dia. E quem mostra pra gente são os repórteres Evandro Mandadori e Alves Marçal. Hoje a nossa expedição de lugares que ficam no Paraná chegou até essa vinícola que começou tímida e agora já representa um marco turístico na região noroeste e norte do estado. Estamos na cidade de Apucarana, na vinícola Carnaciale, para conhecer as videiras, que além de ser um point nas fotos das redes sociais, rende vinhos de alto gabarito, para acompanhar a culinária desenvolvida neste restaurante com uma das vistas mais lindas da região. Embarque comigo no nosso RIC Móvel e bora conhecer mais essa atração que está aqui, do nosso lado. Saímos logo cedo no sentido Alondrina, na PR-376. Passamos por Sarandi, Marialva e em Mandaguaria acessamos o contorno. Demos um alô rápido em Jandaia do Sul, Cambira e antes de entrar em Apucarana, viramos à direita, sentido ao Vale do Ivaí. Poucos metros e aqui estamos no nosso destino, vinícola Carnaciale, vinhedos e jardins. Beleza é um atributo que não falta em nenhum canto. Quem nos recebe é o Rogério Carnaciale. Ele já começa contando como surgiu a ideia de montar o ponto turístico e explica que as uvas não são de mesa, e sim as específicas para o vinho. É a Pinot Noir, Cirrá e Chardonnay. Eu tive a oportunidade de morar na Europa, em Genebra, durante cinco anos. E foi lá, entre a Suíça e a França, que eu conheci os vinhedos, né? E a história do homem fazer o seu vinho. E vi que o clima europeu era muito parecido com o clima que nós temos aqui em Apucarana. Essa serra, o frio, muito sol, céu azul, vento, água. Aqui nós temos o solo cascalhado. Isso para uva é muito bom, porque tem uma drenagem. Então são aquelas características da região que vão influenciar no fruto. Foram quatro anos para começar a produzir. O processo de fazer o vinho não acontece aqui. Mas depois de engarrafado, o Rogério vende tudo aqui mesmo e na região. O de safra, há médias de nove mil garrafas com três variedades. O rosê, espumante e o branco. Nós temos atualmente três vinhos. O Chardonnay, que é um vinho branco, vinho daquela quadra ali. O espumante, rosê, que é de Pinot Noir e Cirrá. Que é aquela mistura que você disse, né? Um pote, né? Um pote das duas variedades. Das duas variedades. E temos aqui o rosê, que é o nosso carro-chefe. Rosê de Pinot Noir e Cirrá. Que é o ouro da casa. Todos eles são muito bons. O negócio deu tão certo, que as videiras começaram a dividir o espaço com chalés. Ao todo, são quatro construções. Duas delas já estão prontas. Agora vamos conhecer o restaurante que, no cardápio, desenvolveu cada item pensando na posição privilegiada que estamos. E claro, achei que essa hora não chegaria nunca de apreciar o vinho rosê produzido nesta terra. Dizem que para celebrar um bom vinho tem que começar com um brinde, né, Rogério? Vamos começar com um brinde, então. Saúde, saúde. Saúde, saúde. Saúde. Sentir a tonalidade e é leve e equilibrado. Por isso que as mulheres gostam tanto, né? A preferência das mulheres. Exatamente. E fresco. Tomar mais uma vez. Bem fresco. Refrescante, né? Refrescante, exatamente. Palavra certa. E aí, acompanhado de alguns petiscos aqui, fica melhor ainda. Nós temos esses petiscos e temos o almoço e jantar. O vinho é o core business, né? É o coração da vinícola. Mas o restaurante é o nosso carro-chefe. Chegamos literalmente no ponto alto da nossa reportagem. Depois de almoçar, tomar um café da tarde ou até mesmo jantar, os visitantes saem dali do restaurante e vêm para cá, para essa vista incrível que dispensa qualquer comentário. Vocês viram aí. E o Rogério pode falar melhor que eu. O pessoal coloca aqui uma almofada. Estende aqui, Rogério, uma manta. Estende a manta. Dessa maneira aqui, ó, que eu vou fazer eu, a Chardoné e o Rogério. Joga a manta aqui, recebe a família. Convida a família, dessa maneira. E desfruta de uma vista dessa daqui. Da maneira que nós estamos fazendo aqui. Nesse ponto aqui, eles passam o dia inteiro. Passam a tarde toda. A tarde toda. Dormem, dormem com o vinho, se divertem, tem um momento de paz. Curtem esse vento. Curtem o vento visual, a tranquilidade. E aproveitam para se conectar com a natureza. Somos amigos dos bichos, né? Tudo de bom, não tem nem o que dizer, né? Tudo de bom. É, vocês sabem que após o almoço dá aquela preguiça, né, meus amigos? Junto com o vinho, então? Nem se fala. Deixa eu me retirar aqui para resolver um negócio nessa rede. Com licença. Deixa eu ver se ela está muito bem montada. Tem gente que vem de longe. A melhor propaganda é a indicação. Esse pessoal mesmo veio uma vez, voltaram e ainda trouxeram uma galera. Eu e meu irmão, a gente gosta muito desses passeios turísticos, né? Principalmente em propriedades que são pequenas e que as pessoas... Familiar. É, familiar. Esse café colonial. Essas experiências que a gente não encontra mais em grandes cidades, né? Em grandes centros. Então, eu estou há um mês e meio em Maringá, né? A gente é de Cascavel e a gente encontrou nas redes sociais mesmo, sabe? A vinícola. E aí viemos experimentar. Não precisa ir longe para aproveitar a água assim? Não, a gente tem, às vezes, do nosso lado, né? O que a gente precisa para passar um dia tranquilo, um dia gostoso e entre amigos e família. Confesso, assim, que eu fiquei muito feliz quando minha amiga me convidou para comemorar o aniversário dela e ainda numa vinícola. Eu sou apaixonada por vinho. Então, o ambiente... Fiquei encantada quando eu cheguei aqui. Viemos para tomar o café da manhã. E aí, quando ela nos contou que seria estendido até o almoço, foi maravilhoso, assim. Está sendo uma experiência inesquecível. O que você mais gostou? Da alimentação ou de... O ambiente. O ambiente. As videiras ali. As videiras. A imagem que a gente tem aqui da vinícola. Encantadora. Se sente, parece aquela casa de vó voltando lá na infância. Se sente em casa. Se sente em casa. Se sente tranquila, ainda mais com grandes amigos, num ambiente tão gostoso. Muito feliz. O lugar é bonito, hein? Muito bonito, né? Uma vinícola aqui na nossa região. O pessoal faz piquenique lá. É muito bacana. Uma vista bonita, né? Eu gostei muito. Quero ir lá. Bom, gente. Vamos agora aos preços agrícolas. O café em coco, R$19,95 o quilo. A saca do café beneficiado, R$1.220, média estadual. O arroz, R$100,00 a saca. O feijão carioca, R$300,00 a saca. E o feijão preto, R$190,00 a saca média estadual. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mostrando a florada da camomila na região de Curitiba. Perdas de produtividade do milho por causa da cigarrinha também na região de Maringá. Ainda hoje, a receita de um sagu delicioso no sabor da terra. Bom, estamos de volta e agora você vai ver que, enquanto muitos produtores do Paraná estão comemorando a safrinha do milho, os de Paysandu, cidade vizinha de Maringá, vivem outra realidade. Pois é, eles tiveram muitas perdas por causa do ataque da cigarrinha. Vamos ver. O milho safrinha de 2022 era a esperança de muitos produtores do Paraná após anos de safras bem abaixo do esperado no estado. E em alguns lugares, a colheita foi realmente boa. Já em outros, a chegada da cigarrinha, uma praga que destrói o milho, levou a uma grande queda na produção. Quem explica para a gente como a cigarrinha age é o Sandro, produtor rural em Paysandu, município muito atingido pela praga. A cigarrinha do milho é um inseto, tipo uma pequena vespa, branquinha, e ela é um vetor de transmissão de um complexo de doença conhecido como doença do enfesamento. O que vai estrangulando a condução de seiva, o caule do milho e leva a planta à morte. A cigarrinha é uma praga que vai migrando das lavouras mais velhas para as lavouras mais novas. E com isso, atinge uma grande parte da produção. Além disso, um outro problema para os produtores é que várias empresas de seguro não cobrem esse tipo de prejuízo. No caso do Sandro, o prejuízo foi de cerca de 40% da área plantada. Aqui ele já chegou a colher 250 sacas por alqueire, mas agora não deve passar das 70%. Para o produtor, tanto o poder público a nível federal e estadual, quanto a iniciativa privada, tem uma parcela de culpa. Se houvesse o alerta que a cigarrinha pudesse chegar na nossa região, o produtor não teria comprado variedades de semente, de milho, que fossem altamente suscetíveis a ela. Ele comprou porque não foi avisado, ele não sabia. Então esse é um problema público. Por outro lado, tantas cooperativas quanto a iniciativa privada, as empresas particulares, desovaram seus estoques, também não alertando o produtor que essa doença estava na região, poderia atacar o milho e elas venderam sem prevenir o produtor que poderia causar isso. Então o produtor comprou a semente, plantou e não foi alertado que essas variedades eram altamente suscetíveis ao complexo do enfasamento, o que está nos dando tanto prejuízo hoje. Segundo o Deral, o Departamento de Economia Rural do Estado, dentre as lavouras que já tiveram milho colhido, 66% apresentaram boas condições de desenvolvimento, 26% condições médias e 8% ruins. Em Paissandu, alguns produtores estão colhendo apenas 30 sacas por alqueire, devido a cigarrinha. E agora já não há mais o que ser feito. Agora é só aguentar o prejuízo. Que praga danada, Rose. Como ela exige a atenção do produtor na lavoura desde o começo, né? Pois é, é uma pena, né? O produtor acaba perdendo aí um pouco da produtividade por causa dessa praga. Bom, mas chegou a hora do Coisas da Roça. Iniciamos o quadro Coisas da Roça de hoje com a imagem que o Marlon Nunes, de São José, nos enviou. Ele é estudante de medicina veterinária e sempre participa do programa. E disse que, desta vez, estava cuidando dos nascidos. O Juscelino Alves de Ivatuba nos enviou o vídeo da Árvore Sete Copas. E até pediu para observarmos a beleza da natureza, o quanto a árvore é grande. Ele aproveitou e nos enviou também o João de Barro trabalhando. E de acordo com o Juscelino, em pleno domingo. O Afonso Closs, de Maringá, nos enviou a imagem do pé de couve no quintal da casa dele. E a vovó Gladys registrou esse momento com a pequena Elô. Ela disse que assiste o programa todos os domingos. E essa melancia, elas cultivam em uma plantação, em casa mesmo, na cidade de Guarapuava. O Luiz Carlos da Silva, de Sumaré, São Paulo, registrou essa bela imagem do arbusto florido no sítio do irmão dele, em São João. O Adeudo da Silva, da cidade de Pérola, também nos contou que assiste o programa todos os domingos. E também enviou pra gente imagens das flores cultivadas por sua esposa, a Luciana Molinari. A Valdívia, de Açaí, fez esse vídeo do pé de mamão. De acordo com ela, já tem mais de 100 mamões no pé. A Tânia e o Paulo de Porã, Santa Catarina, registraram essas belas imagens do inverno na chácara. E também o Joel e a Lenita nos enviaram as fotos da florada do pé de Ora Pronobis, da casa deles na cidade de Oswaldo Cruz, São Paulo. O Ayrton Antônio, de Ponta Grossa, mandou pra gente a foto do filho Lourenço em sua hortinha no terraço. Disse que fez a imagem especialmente para o quadro Coisas da Roça e que adora o programa. Obrigada, Ayrton. A Leonice, de Sabáldia, nos enviou as imagens da horta de couve do seu irmão Devair. Disse que a maior tem 3 metros de altura. E a gente encerra o quadro de hoje com as imagens que a Celide Buritis, de Rondônia, nos enviou. Ela tem plantação de banana maçã e banana prata. E após a colheita, prepara esses deliciosos doces. Participe do Coisas da Roça você também, registre um momento bacana da área rural ou de uma imagem que você acha bonita e mande sua foto ou vídeo para o nosso WhatsApp, que é 44 99855 8787. E lembre-se de fazer o registro com o celular deitado na horizontal, tá bom? Estamos te esperando. Bom, e agora você vai ver que no inverno é tempo de flores. Sim, flores da camomila. Uma planta típica dessa época que nesse ano teve que ser colhida antes do tempo por conta dos dias de calor que passamos em julho aqui no Paraná. Pois é, e a plantação fica tão linda que os produtores aproveitaram para abrir os locais de plantio para que os visitantes pudessem apreciar o visual, tirar fotos e até fazer piquenique. Veja na reportagem de Vanessa Fontanella e Nilson Machado. Elas não passam despercebidas, dão graça e beleza à paisagem. Lembram as margaridas, mas são menores e têm um perfume único. A plantação de camomila ocupa uma área de 48 mil metros quadrados. Na propriedade, o plantio é feito em duas áreas. Estas camomilas são de abril e deveriam florir em meados de agosto. Mas esse ano elas resolveram dar o ar da graça um pouco antes. O motivo foi o inverno atípico, com dias de muito calor. Mônica explica que a camomila é uma planta típica do inverno. O clima adequado para ela é o frio, é um pouquinho de chuva, mas não o excesso. E também um pouco de sol para que ela tenha o processo de amadurecimento que a gente fala da camomila. O sol faz com que o processo dela acelere. O período de florada dela é em mais ou menos de 30 a 60 dias. Claro, tudo isso considerando o clima do período dela de crescimento e de florada. Na colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, as camomilas movimentam a economia e contribuem para que o município seja o terceiro com a maior produção do estado, atrás apenas de Mandirituba e Campo Tenente. Em 2020, o Paraná produziu mais de 970 toneladas nos 17 municípios que investem no cultivo. No ramo há mais de 30 anos, a família da Mônica tem na camomila uma das principais fontes de renda. O cultivo é vendido principalmente para o Rio Grande do Sul, São Paulo e Itália. O principal mercado é as indústrias de chá que a gente comercializa e também a área cosmética, que vai para sabonete, shampoo, hidratantes. E além da venda, a família descobriu com a pandemia uma outra forma de tornar o cultivo mais rentável, o turismo. A colônia Marcelino faz parte da Rota das Colônias. E aí veio a ideia de incluir as camomilas no chamado turismo de experiência. Aqui os visitantes podem passear pela plantação e aproveitar um momento único de contato com a natureza, sentir o aroma das flores e também o sabor. É isso mesmo. A visita inclui um delicioso piquenique, com direito a algumas guloseimas, como essas tortinhas feitas com a camomila. A gente participa da Rota das Colônias, que é uma rota de turismo aqui em São José dos Pinhais. E para contemplar os empreendedores, a nossa cesta tem os produtos dos empreendedores das rotas da colônia. Na forma de a gente apresentar os produtos de cada um, é uma parceria. Cada empreendedor vende seu produto e um ajuda o outro. Os visitantes também podem conhecer de perto os animais da propriedade. Um negócio que, segundo a Mônica, já está fazendo o maior sucesso, com uma quantidade cada vez maior de turistas. O nosso maior público-alvo aqui no nosso empreendimento é famílias, principalmente mulheres e crianças. Então, primeiro, a experiência das crianças conhecer o campo de camomila, ter acesso à natureza e quando eles encontram os animaizinhos, eles ficam super encantados. Um negócio que, para a família, é muito mais do que uma simples fonte de renda. Antes, a gente não tinha tanta essa oportunidade de estar em família e com o empreendimento a gente acaba trabalhando mais, para melhorar melhor as nossas atividades. E sem contar aí que é uma forma de a gente dar sucessão aqui na nossa propriedade, com as atividades. E os preços da soja despencaram essa semana. Vamos às cotações. O milho, R$ 76,00 a saca, em várias praças do estado. A soja, R$ 164,00 a saca, com poucos negócios sendo realizados. O trigo, R$ 110,00 a saca, nas principais praças do estado, em Cascavel, R$ 114,00. E a raiz de mandioca, R$ 970,00 a tonelada, melhor preço em um muarama. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já, mostrando a história da fazenda Capão Alto de Castro, uma das mais importantes fazendas do período colonial do sul do Brasil. Bom, gente, estamos de volta e dando continuidade ao programa RIC Rural deste domingo. Agora você vai conhecer um pouco da história da colonização dos Campos Gerais, onde está localizada a fazenda Capão Alto, uma das mais importantes fazendas do período colonial do sul do Brasil. Vejam só. Na fazenda Capão Alto, no município de Castro, no alto de uma colina nos Campos Gerais, um imponente casarão de 600 metros quadrados, construído por escravos em 1870, traz aos dias de hoje um pouco da história do Paraná e do sul do Brasil, vivida dois séculos atrás. A fazenda Capão Alto, que fica aqui em Castro, representa um dos marcos mais históricos da colonização dos Campos Gerais no Paraná. Data de três séculos essa fazenda e esse casarão tem 151 anos. Nós vamos conhecer um pouco dessa história, dessa importante história e por que que essa fazenda e esse casarão é importante para a história do Paraná e também do Brasil. Quem vai falar para a gente sobre isso é o Fábio Chedi, curador do projeto. Fábio, que história se esconde atrás dessas portas? Bom, a fazenda Capão Alto representa um marco importante aqui para os Campos Gerais, na verdade para o Brasil todo, porque ela data desde o começo da distribuição de terras no Brasil, capitanias hereditárias, sesmarias, e uma das sesmarias foi instalada aqui nessa região. E aí um donatário chamado Pedro Taques recebe uma área de terra importante, ele e a família, e essas terras começam a consolidar o início da ocupação aqui da região. Uma parte dessas terras, uma parte grande, é vendida para a comunidade carmelita, que é uma corporação de ofício da igreja, que instalou aqui uma das suas fazendas de produção, e aí começa a criar uma comunidade mais intensa, com escravos, com pessoas que passavam por aqui, e o caminho das tropas começa a passar, os tropeiros começam a passar nessa região, concomitantemente a esse período, trazendo o gado lá do sul do Brasil e estartando o caminho de Viamão. Aqui dentro, então, nós vamos ter um pouco dessa história. Isso mesmo. Fábio, então, aqui está retratada a história da fazenda Capão Alto. Sim, esse casarão é posterior ao início da fazenda, as pessoas às vezes confundem a idade da casarão, porque existem muitas formas de ocupação aqui durante os períodos que ela foi existente. Hoje, essa casa-sede foi incorporada como espaço cultural, então hoje a fazenda Capão Alto chama Espaço Cultural Fazenda Capão Alto. De Sesmaria, passou a um espaço de cultura a partir da Constituição de 88. De museu. Hoje é um museu. A casa foi utilizada para se estabelecer uma contação de história que mostra desde o descobrimento do Brasil até os dias atuais, contando o contemporâneo da cultura. Hoje a fazenda recebe uma primeira exposição como espaço cultural, chamada Rodas do Tempo. A ideia é de que o tempo vai fluindo e vão acontecendo muitas coisas, especialmente aconteceu isso no papel da fazenda ao longo do tempo. Essa sala retrata desde o descobrimento do Brasil até a distribuição de terras e o caminho das tropas que gerou o conjunto de habitações aqui na região. O Fábio, o que diz aqui sobre os carmelitas? Veja, todo o período histórico, como a gente falava, ele é mobilizado por alguma força econômica. E os carmelitas naquela época não eram essa força econômica. Eles regulavam registro civil, eles regulavam produção de agroindústria na época. Isso nós estamos falando de 1751. 1751. O Estado não existia instituído no Brasil. Era um domínio português, mas não haviam forças econômicas. E as corporações religiosas eram essas multinacionais da época que operavam aqui. Tanto as questões de serviço de ofício para a comunidade, quanto as questões de produção econômica. E foram eles que se adonaram dessa terra originalmente. E a força produtiva deles estava calcada no trabalho escravo. E aqui é uma localização, uma logística para os carmelitas, que mandava esses alimentos para os conventos de São Paulo, Santos e Itu. Itu. Eles serviam um dos espaços... Onde passavam as tropas. As tropas, exatamente. E o troperismo começa nesse período também, porque é tudo no século XVII em que o Brasil vai se expandindo para esse interior maior. Você tem o litoral muito bem servido, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, mas no interior não. No interior não existiam as fazendas em sítios, em chácaras, como nós estamos acostumados a ver hoje. Depois do período dos carmelitas, eles vendem a propriedade para o Bonifácio José Batista, que se torna o barão de Monte Carmelo, até em função da ligação com os carmelitas. E ele adquire a propriedade e constrói esse casarão, já na década de 1860. E retrata uma vida bem social, né? Bem social. Ele é um estilo de casarão das fazendas lá de São Paulo e Rio, cafeiras, enfim. Era um nobre da época. Então ele traz para cá um estilo de vida que ainda não havia em grande quantidade. Biblioteca, festas, enfim. Ele traz um novo ritmo. Até o freje todo da região eram as festas que haviam no Capão Alto. As pessoas vinham da cidade para cá, nas suas carruagens ou carroças, enfim. E vinham participar dessa vida social importante. Então ele criou um marco aqui na região e depois o casarão foi passando para outras famílias aqui da cidade até a década de 70 do século XX. Foram trocando de proprietários, sempre produzindo gado, queijo e alguma coisa de agricultura. Agora uma curiosidade aqui na fazenda, Fábio, que eu vi. A capela, ela é anexa à casa, ao corpo da casa. Isso daí demonstra toda a religiosidade da época, né? Você sabe que as casas de fazenda grandes tinham o privilégio de ter a sua própria capela, onde os serviços eram realizados e, na verdade, se tornavam uma espécie de receptivo na região. Então várias pessoas que moravam ao entorno vinham também prestar os serviços religiosos aqui. E aqui a gente tem a Nossa Senhora do Carmo. Em função dos carmelitas, era a Nossa Senhora a qual eles tinham devoção. E nós estamos num mês de homenagem à Nossa Senhora do Carmo. Isso mesmo, a partir de 1º de julho. Existem comunidades aqui em Castro que ainda são devotos da comunidade da Santa. E aqui a capela hoje é dessacralizada. Mas muitas pessoas vêm aqui e ainda prestam homenagens, fazem orações e até um pouco do espírito daqui. Porque embora seja uma espécie de museu ou espaço de cultura, você não precisa perder uma certa natureza original da coisa. E a gente mantém aqui a vida como era antigamente. De 151 anos atrás. De 151 anos atrás. Salve, salve, ó Maria, do Carmelo, livre a flor. Tu és mãe brilhante estrela que conduz nosso povo ao Senhor. O casarão da fazenda foi construído com a técnica taipa de pilão. Suas largas e reforçadas paredes registram a arquitetura típica do século XIX. Os vários desenhos nas paredes internas foram feitos com moldes um a um. O piso hidráulico da varanda veio de Portugal e o gradil da Inglaterra. Olha, tem mais um ambiente lá em cima que nós vamos conhecer. Vamos ver lá. Pois aqui é o quarto da baronesa e do barão. E logo ali é a sala de banho que fica nesse andar superior. Da onde se tem uma vista extraordinária. Daqui se sabe por que que essa fazenda chama-se Capão Alto. É o ponto mais alto dessa região. O barão daqui via toda a extensão da sua terra. Olha só. Entre tantas curiosidades que nós já vimos ali na parte principal do casarão, tem esse daqui, onde praticamente um corredor interno que distancia a cozinha do corpo principal da casa. Alguns motivos tem por que dessa cozinha estar aqui. Por exemplo, aqui logo de manhã os serviçais estavam fazendo as comidas, batendo panela. Não incomodavam então os senhorios que ficavam lá distante daqui, descansando. E outra coisa também são esses janelões, onde aproveita-se muito bem a luz externa logo de manhã. Para ter um ambiente saudável, bem iluminado e produtivo, com certeza. Fazem parte da sede da fazenda, ou em torno do casarão, várias edificações. Nessa ruína, bem ao lado da casa grande, ficava a casa do capataz e a casa dos arreios. Ao lado da cozinha, o poço, a queijaria e o aviário. Mais abaixo, as baias, o celeiro e o estábulo, que ficam próximos da mata, por onde passavam os tropeiros. A importância da fazenda Capão Alto aqui nos Campos Gerais, na região de Castro, está demonstrada nesse caminho que nós estamos aqui. O caminho dos tropeiros que passa dentro da fazenda e que tem a grande importância no desenvolvimento do sul do Brasil e principalmente dos Campos Gerais. Marcelo é um especialista em tropeirismo aqui da região, jovem, tem um trabalho premiado internacionalmente. Marcelo, esse caminho aqui, se a fazenda tem 300 anos, ele tem 300 anos? Provavelmente sim, ele é uma trilha do começo já da fazenda. É um caminho percorrido pelos tropeiros que vinham até o rio, até a casa sede. Dentro do caminho de via mão que fazia todo o trajeto entre o Rio Grande do Sul até São Paulo. E esse daqui, então, ele saía do rio lá embaixo, passava aqui, se abancava na fazenda, porque era um ponto de parada. Um ponto de paragem ali, junto com os carmelitas e tudo mais. E foi desenvolvendo aos poucos, né? E daí depois, posteriormente, foi a Castro, a paragem dos tropeiros. Bom, gente, para registro, a fazenda Capão Alto é um patrimônio tombado em 26 de novembro de 1983 pelo governo do Paraná. Como vocês viram, essa reportagem foi realizada em 2016. E nós reprisamos hoje em homenagem ao super premiado publicitário Maurício Borges, que foi quem nos ajudou a produzir essa matéria especial naquela época. Bom, o Maurício, entre tantos trabalhos premiados como diretor de cinema e na publicidade do Paraná, foi um dos responsáveis por organizar toda a comunicação visual que a gente viu no casarão, transformando-o em um museu. O Maurício Borges nos deixou nessa última semana e agora vai organizar e produzir algumas peças publicitárias e filmes no céu também. Bom, e vamos aos preços da carne, no Paraná. O suíno, R$ 7,00 o quilo, média estadual. Vaca gorda, R$ 270,00, arroba também média estadual. E o boi gordo, R$ 300,00, arroba média estadual. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos com a receita do sagu no sabor da terra. Você sabe fazer sagu? Não? Então veja agora no sabor da terra. Bom, gente, mais uma receita especial. Hoje eu estou aqui de novo em Mandaguaçu, no Empório Estevanatos. Estou aqui com o Cleverton, que tem as mãos abençoadas, que tem aquela risada bacana, que todo mundo gosta. E ele vai preparar para a gente um sagu. O sagu é um doce comum, todo mundo faz, mas tem muita gente que não sabe. É isso aí. E nós vamos ensinar você a fazer o sagu especial, do jeito que o Cleverton faz, que é muito gostoso. Gente, eu já provei e é uma delícia. Qual que é o primeiro passo, Cleverton? Primeiro passo, a gente vai pegar a nossa água para ferver. Água para ferver. Isso, já estamos com o nosso fogão ali aceso. Aqui é quanto? Um litro e meio de água. Um litro e meio de água. Vamos pôr lá. Aqui a nossa água já está fervendo. A gente vai entrar com o nosso sagu. Quanto que tem de sagu aí, Cleverton? Aqui tem uma xícara, 250 gramas. Meio pacotinho. Meio pacotinho. E quanto tempo? Meio pacotinho já dá bastante. Aqui nós vamos cozinhar ele até as bolinhas ficarem transparentes. Aqui ele já chegou no ponto, ó. Tem bem pouquinha bolinha... Branca. Branca. E as outras estão inteiras ainda. Vamos entrar com o nosso vinho. Um litro. Isso, uma garrafa de vinho. Uma garrafa. Agora vamos entrar com o nosso suco de uva. Meio litro de suco de uva. Esse aqui é natural. E aqui a gente vai colocar uma xícara de açúcar. Se quiser mais doce, pode adoçar a gosto. E agora quanto tempo mais? Tem que engrossar? Levanta a fervura e já vai tirar do fogo. Então é rápido. É rápido. É o tempo de levantar a fervura. A bolinha pegar o... Se cozinhar demais, ele evapora o vinho demais. Nosso suco já levantou a fervura. Agora a gente vai arrancar ele do fogo. E deixar ele descansar. Quanto tempo descansar? Eu gosto de comer ele frio. Você já gosta de comer ele morninho. Então a gente vai deixar descansar uns 20 minutos para terminar de hidratar as bolinhas que ainda falta terminar de hidratar. Bom, gente, geralmente o pessoal come o sagu frio. Coloca na geladeira e come. Eu também como ele frio. Mas o que eu gosto mesmo é do sagu quente. E eu vou experimentar ele quente. E fica bom mesmo. Quente. É uma delícia. Você quer ver no frio. Você tá com frio e você esquentar o sagu e comer. Muito bom. Aí já coloca o clavo, a canela e o gengibre. Já faz o quentão. Já faz o quentão. Nossa, tá uma delícia, Cleberton. Dá pra sentir bem o sabor do vinho e as bolinhas. Isso. Nossa, ficou uma delícia. Eu adorei, gente. Cleberton, obrigada. Obrigado, eu, Rose. Espero que vocês de casa também tenham gostado. A Rose gosta do sagu quente. Eu gosto do sagu gelado. Gente, é uma delícia. Eu adoro o sagu. É muito gostoso. Essa receita e as outras que nós mostramos aqui no programa RIC Rural, no quadro Sabor da Terra, você encontra lá no nosso canal do YouTube. youtube.com.br Se inscreva no nosso canal no YouTube e não se esqueça de clicar no sininho para ficar sempre atualizado. E você que acompanha a gente no YouTube pode nos seguir também no Instagram. Lá, além de saber mais sobre a gente, vamos postar a sua foto ou vídeo do Coisas da Roça. O nosso Instagram é Sérgio e Rose. E no Instagram do RIC Rural você acompanha notícias do agro e mais sobre o programa. Segue a gente lá também no arroba RIC Rural. Bom, gente, hoje nós vamos ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa domingo que vem. Uma boa semana, gente. Obrigado pela companhia. Até domingo que vem. Tchau. Até mais. Tchau.